E a Polícia Civil investiga as causas do acidente que matou oito pessoas e deixou 46 feridos ontem em Mirante do Paranapanema. Olha só, nossa equipe conversou agora de manhã com o delegado da cidade, Dr. Deminis Sevilla Salvucci. Ele disse que há indícios que apontam que o ônibus que fazia o transporte de estudantes teria invadido a pista contrária. É esse ônibus laranja que nós estamos vendo. Mas, segundo o delegado, ainda não se sabe o que teria acontecido na ultrapassagem proibida. Ele não sabe se foi um mau súbito do motorista, não sabe se o profissional teria dormido ao volante, enfim, não sabe o que aconteceu. Foram requisitados exames toxicológicos para verificar se tinha ou não a presença de álcool no sangue dos motoristas e também serão ouvidas as testemunhas, os sobreviventes deste caso. O delegado irá instaurar o inquérito ainda hoje e o prazo para conclusão é de até 30 dias, que podem ser prorrogados por mais 30 dias. A Agência de Transporte do Estado de São Paulo informou que o ônibus que levava os estudantes não tinha autorização para realizar o transporte intermunicipal de passageiros, ou seja, estava irregular. Segundo a Artesp, o serviço sem a licença oferece inúmeros riscos aos passageiros, uma vez que o veículo não passa pelas vistorias de segurança e também não dá para provar se o motorista está ou não habilitado para fazer o transporte coletivo. Nós não conseguimos contato com a empresa responsável pelo transporte para comentar o assunto. Já o ônibus de sacoleiros, que é o outro que se envolveu na batida, estava com documentação toda em ordem, estava regular.